Chegando no que vai começar a ser a nossa trilha de verdade, aqui tá a marca dela, essa panela. Essa panela tá aqui há muitos anos, a primeira vez que eu passei por aqui, acho que eu já vi essa panela. E até cozinhou nessa panela. É. E aí, quais as expectativas agora? Bom, a expectativa, o comecinho da trilha é bem aberto, e depois eu queria que fosse uma trilha tipo esse mato. Sem bambu. Vamos ver, né? Agora... Não tem do bambu, eu tô feliz. Aqui é o começo, vamos ver o que vem pela nossa frente. Algum recado pro Lucas? Pô, Lucas, mancada, hein? Quem que vai abrir os trechos de bambu sem você aqui? A gente vai ter que abrir esse trecho de bambu? O Lucas deve estar onde agora? Será que tá no Guarujá ou ele tá treinando na Marquise do Ibirapuera? Ele falou que ele ia aclimatar no Guarujá. Ah, tá. Cidão, você não conhece o Lucas, mas mande um recado pra ele. É, deixa eu ver. Ah, Lucas, cheira o meu saco. Boa.